Olá, amigos do canal Questiones, tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês estejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Um vídeo importante, onde nós vamos conectar aos temas passados também, dos últimos dias. Vamos falar sobre, hoje, a questão de possibilidades de terceira guerra mundial. Mais uma vez, eu sei que muitos de vocês talvez estejam cansados desse assunto, mas é importante a gente falar hoje, porque isso tudo está conectado ao reset global, que muitos aí desejam fazer, e tem um evento muito importante no ano que vem, e que você tem que estar de olho em coisas que poderão acontecer, surgir, vão poder dizer para nós assim, olha, foi o destino, o destino quis assim, não. São entidades manipulando pessoas que querem estar sendo manipuladas por essas entidades, levando o mundo a esse tempo sombrio, porque sabem que o tempo é curto, e precisam criar aí grandes crises para fazer com que o plano deles siga aí o curso para onde desejam conduzir a humanidade, que no final é restar poucos e controle total sobre o que os restarem. Esse é o resumo. Então já dê aquele like, se inscreve no canal. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, né? A nossa luta aqui pela liberdade de expressão e por falar sobre esses assuntos e o preço que a gente paga. Então até hoje meu canal está desmonetizado e o que está acontecendo? Todo vídeo que eu posto, ou postando ou não, uma enxurrada de inscritos está sendo tirada. Se você está vendo esse vídeo, eu peço a você alguns favores, como por exemplo, verifica se você está inscrito. Se não está, se inscreve de novo, porque muitos estão sendo tirados. Então se inscreve, ativa a notificação e compartilha bastante para você me ajudar, porque está sendo reduzido suscetivamente os inscritos do canal. E o que eu percebo não é de uma forma orgânica. Isso nunca aconteceu. Porque é sempre ali um número X saindo suscetivamente ali, continuamente. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. Me lembrou até algumas eleições passadas aí de uns números que iam suscetivamente da mesma forma. Mas tudo bem. Então veja, vamos falar sobre isso aqui. E fica até o final que eu tenho um recado no final importante. Você sabe que para o mundo acontecer uma transição como desejam, talvez seja necessário algo parecido com a Segunda Guerra Mundial, ou pior. O mundo está sendo levado para o tempo que eles desejam de uma nova ordem para ele. Certo? E quem vai comandar esta nova ordem? É o que está sendo disputado hoje. Então, Estados Unidos e aliados de um lado, Rússia e aliados do outro. Um território hoje que está sendo disputado ali, travado uma guerra, é o território ucraniano. Mas não é só a Ucrânia em si que está ali. É Estados Unidos e aliados. São os Estados Unidos e os aliados que estão ali contra a Rússia e seus aliados. Ali a Rússia recebendo apoio de China, agora até o general Lashogu esteve na Coreia do Norte também recebendo ajuda. E estão nessa batalha que pode sair do campo de como está. E pode ir a um ponto nuclear, como muitos ficam temendo que venha a acontecer devido a essa guerra. Por quê? Esta semana, se eu não estou me enganado aqui, o tempo está passando tão rápido, ontem ou anteontem, o que aconteceu? Um ataque de drones contra um ministério lá em Moscou, na Rússia. Então, drones ucranianos chegaram até Moscou e atingiram esse prédio do ministério. São vários ministérios juntos ali, em Moscou. E estava tendo até uma reunião ali nesse momento. E ministros estavam lá, militares e tal. E isso fez com que a ira dos russos aumentasse mais. A pergunta. Não estou aqui tomando lado nenhum. Estou analisando. Como foi esse ataque? A pergunta. Foi só a Ucrânia que fez isso ou foi assessorado? Bom, segundo os russos, eles acusam os países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos, de estarem assessorando de pertinho esses ataques, fora os equipamentos militares que foram dados para a Ucrânia para ajudá-los nessa guerra contra a Rússia. O que fez com que eles estão resistindo bravamente já há um bom tempo. E a Rússia não conseguiu ainda atingir o seu objetivo final. Então se tornou o que? Essa guerra por procuração dos Estados Unidos contra a Rússia dentro do território ucraniano. Não sejamos bobinhos. É isso que acontece. Certo? Bom, e aí, gente? Aonde entra essa questão? Veja. Segunda Guerra Mundial, após acontecer o mundo, recebeu uma nova ordem. Vários organismos surgiram. Várias entidades. Teve um redesenho aí do mundo. Os Estados Unidos assumiu de vez a ponta ali. E decolou. Foi isso que aconteceu. Toma nova ordem. Hoje, o mundo, talvez, né? Você deve pensar assim, poxa, talvez não aconteça isso, não aconteça aquilo. A grande probabilidade de um conflito maior acontecer é gigante, envolvendo muitas nações diretamente. Tá certo? Porque alguns não querem mais se submeter à hegemonia dos Estados Unidos e como está a coisa, né? Veja, hoje, os Estados Unidos, quando eu digo Estados Unidos, eu digo essa ala de esquerda mais radical, que tem essa agenda, por exemplo, ou que essas outras agendas, a agenda do Estado Profundo, e está levando isso para as nações, né? De uma forma mais aberta ainda, né? E o Ocidente, ele está sendo destruído de dentro para fora. Mas isso não coloca como a Rússia, a China, Coreia do Norte, os outros aliados ali, daquele lado, como salvadores da pátria, tá, gente? Salvador vai ser o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Senhor, é isso que vai acontecer. Porque ou é a ordem dos comunistas, ou será a ordem, né? É isso que está sendo disputado, dos globalistas. O que é que vai ser para o mundo? Estão entendendo? Nas duas, o povo, em vários pontos, está literalmente lascado. Então, é como Jesus nos falou, né? Que a gente realmente não pertence a esse mundo, né? A esse mundo como é. Então, nós temos que, o quê? Antever essas questões, atravessar esse caminho tortuoso, esses graves problemas que vão acontecer, né? Não cair nos enganos, nas ciladas e colocar o nosso objetivo final, a salvação. Porque aí sim, o reino de Deus será eterno e será justo. Não será a ordem de Deus, né? A nova ordem de Deus, né? Para o mundo, renovado, né? O paraíso, etc. Será o quê? Porque, afinal, não vai mudar, né? Vai ser definitiva e vai ser bom para todos aqueles que forem salvos. Porque essa dos humanos, sempre estão totalmente contaminadas de desejos exclusos. Que sempre a população é quem sofre. É isso. Então, já saiu nas matérias, né? Por exemplo, a Rússia ameaça retaliação nuclear contra a Ucrânia depois que um drone atingiu o principal centro da cidade de Moscou, né? E uma outra manchete, ataque de drone na Rússia, indica que o Ocidente quer provocar a terceira guerra mundial antes de Biden se candidatar à reeleição. Então, veja, por que estão dizendo isso? Pessoal, coincidências, né? Veja só. Por isso que eu falo para vocês de grandes eventos que nós temos que estar olhando para tudo. Para saber identificar o mínimo do caminho que vai ser traçado e falar, opa, eles estão indo por aqui. Já estou antevendo e vou me preparar da melhor forma possível. Vou desviar. Não vou cair nos contos, nas mentiras, fantasias, etc. Primeira coisa, eleição ano que vem nos Estados Unidos. Joe Biden está liquidado politicamente para ganhar de novo a eleição. Todo mundo sabe disso. Primeiro, ele já é um senhor de idade que tem hora que não sabe nem onde está. Ontem mesmo ele foi fazer um discurso para assinar uma ordem executiva. Ele foi simplesmente, fez um discurso lá, ralinho, e esqueceu de assinar a ordem executiva que ele foi ali só para assinar. Então, são coisas assim que você vai pegando e você vê que a pessoa não está bem, fora as outras tantas gafes devido à idade avançada dele, que não deveria ser presidente dos Estados Unidos. Outro candidato para vencer a eleição, os democratas ali não têm. Você tem que analisar com uma profundidade a questão da possível candidatura do Robert Kennedy Jr. Isso aí é um outro tema aqui, que nós vamos abordar num futuro próximo. Mas, quem está forte de novo? Donald Trump. Todas as pesquisas indicam que ele vai vencer nos partidos republicanos, está certo? No partido republicano, como candidato republicano, e, consequentemente, também as pesquisas apontam que ele vence Joe Biden para a disputa presidencial. A não ser que aconteça algo como aconteceu na pandemia, as pessoas sejam apavoradas, com medo, e não vão até a urna. Aí vem aquele monte de cédula para votar, né, gente? Você sabe, né? Teve vários mortos, né? Tudo aquilo que votaram, etc. Que já são águas passadas, infelizmente, né? Então, aconteceu tudo aquilo lá. E aí, se tudo correr dentro da normalidade democrática, o Trump vence. Mas é que é difícil, né? Só que estão tentando fazer o quê? Estão tentando prender ele. Estão tentando o plano A, B, C, D, E, F, G, H, né? Tudo tipo de plano. Muitos dizem que estão deixando a prisão dele mais para próximo aí, para tentar realmente impedir que ele seja candidato, etc. Donald Trump, né? Então, se eles perderem esse poder nos Estados Unidos, a agenda sofre um baque de novo e um atraso. Então, é tudo ou nada para esse 2024, gente. E a gente já está na metade do ano de 2023. Então, para muitas coisas acontecerem como eles desejam em 2024, eles têm que fazer hoje. Joe Biden inaugurou de novo agora um comitê permanente lá no gabinete da Casa Branca para monitoramento das questões de pandemia, as questões de saúde e preparação. Olha só. Então, nós temos possibilidade do quê? Nova pandemia, 2024, e ou uma guerra aprofundada com a Rússia. E o que acontecer, pode ser essas duas questões e outras mais, sempre buscará levar a opinião pública em favor, agora, por exemplo, do atual presidente. Moldar a percepção, distrair. Então, a questão da eleição dos Estados Unidos vai mexer de novo com o mundo. Porque ali são dois poderes brigando. Um que representa muitos anseios do povo, realmente, que é Donald Trump. E outro, Joe Biden ou qualquer outro que eles apresentarem, que representa o Estado Profundo americano. O Estado Profundo americano, que é um Estado Profundo global, não vai abrir mão assim tão fácil. Fizeram o que fizeram e agora voltaram ao poder. Não vão abrir mão tão fácil do poder que reconquistaram. Vocês estão entendendo, gente? Então, muitos eventos são esperados. E é isso que eu quero dizer para vocês. Essa questão da guerra com a Rússia, talvez, talvez, vai se aprofundar para tentar levar a Rússia a tomar medidas drásticas, até mesmo o uso de armas nucleares. E aí, toda aquela, né, toda essa questão vai ser maximizada. Os Estados Unidos vão usar os seus instrumentos também de propaganda, etc. Joe Biden, os democratas, etc. Como os democratas gostam de usar a Rússia como palha, né? Tudo é culpa dos russos. E aqui eu não estou defendendo o russo, não, gente. Olha o Putin. Estava reunido com quem, por exemplo, né? Coreia do Norte, Dilma Rousseff. Então, eu estou sendo aqui um parcial e te contando como que estão os dois lados, tá? Os dois lados dessa questão. Nós temos que olhar friamente, sem emoção. Ai, meu Joe Biden, né? Vai salvar o mundo. Ai, meu Putin, vai salvar o mundo. Gente, quem vai salvar é Deus. Acabou. Entenda isso. Então, nada de emoção, né? Se emocionar, não. Porque esse político aqui, eu cheguei a essa conclusão, assim, de que, muito após aqui, né? Os últimos fatos no Brasil. De que, realmente, Deus vai levantar pessoas boas, né? Na política e todos os lugares como ele levanta. Mas a solução final é só Deus. Nós vamos ter bons e ruins momentos, né? Bons e maus momentos. Bons e maus. E vamos ter grandes vitórias, como também grandes derrotas, como aconteceram, até que a solução final seja realmente dada. Tá certo, gente? Então, entenda um pouquinho aqui. Algumas coisas a gente codifica, né? Fala totalmente. Para que você possa antever as situações que poderão chegar aí e a Rússia, mais uma vez, fazendo sua ameaça nuclear. Então, eu acho que estão fazendo aquele famoso, né? Não é provocando a onça com vara curta. Estão provocando o urso com vara curta para o urso poder vir e derramar aí toda a ira e, assim, entrar aonde alguns aí que estão no topo da pirâmide, estão por trás das cortinas, manipulando políticos, que possam chegar aonde desejam. O mundo é um grande teatro, né? Então, você tem a opção de ser só mais um no grande teatro ou antever, saber das coisas, saber se movimentar e evitar os grandes erros e enganos e buscar, primeiro, o reino dos céus. Tá certo, gente? Ante a sua salvação, porque o tempo é curto. Tá certo? Bom, agora o nosso recado. A este assunto, gente, temos o nosso livro Teoria Mãe. Teoriamãe.com.br, tá certo? Acesse aí, tem link aqui na descrição. É um livro digital que você vai ler muito do que já aconteceu. Você vai entender o que é que está acontecendo agora, as teorias que não são teorias, a verdade, e o que está chegando dentro da Bíblia e também na questão geopolítica. Fora, tá certo? Então, tem tudo isso. Então, são as teorias, os grupos, as manipulações, a nova ordem, etc. Então, aproveita, gente. É baratinho. Você ajuda esse trabalho e você vai adquirir esse livro digital para entender todo esse contexto e estar preparado da melhor forma possível. Renato, e o que é isso aí? Onde você está? Quer saber? Vai lá no meu Instagram, arroba Renato GBBR. Eu fiz uma publicação ontem sobre o local aqui. Você vai se surpreender. Onde estamos, né? E lá também eu vou publicar hoje um outro vídeo que eu estou sempre colocando lá sobre esse contexto global ou globalista. Do que está acontecendo no Grande Teatro. Então, muita atenção. Vai lá. Tem link na descrição do Instagram também. Ou você digita arroba Renato GBBR. Tá bom, gente? Que Deus te abençoe, te guarde. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Valeu, gente. Valeu, gente.